Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão, rapaziada? Só de boa mesmo, é isso aí. Galera, é o seguinte, tá precisando de runas aí pra dar uma alpada aí no boneco, rapaziada? Aproveitar essa informação de DLC de Eldorig, já pra deixar seu boneco tranquilo, tá? Pra quando lançar DLC. Pois é, rapaziada, DLC tá batendo na porta, hein? Então vem aqui, rapaziada, ó, chama na descrição de criou suas runas, beleza? Tem Xbox, Playstation e PC. Então tá afim de dar uma alpada no bonecão, deixar ele fortão, pesadão, boladão? Tá ligado, né, meus manos? Chama na descrição e adquira suas runas, fechou? Tem vários pacotinhos aí pra vocês ficarem boladão dentro do Eldorigão, beleza? Vamos lá conversar sobre esse assunto que tá interessantíssimo, vambora. É isso aí, rapaziada, DLC de Eldorig está progredindo bem, diz proprietária da FromSoft. Proprietária, ó, 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 ó esse nome, é oficial, rapaziada. É, o que que tá acontecendo aqui, meus manos? Mano, nós sabemos, né, que a DLC oficialmente foi anunciada aqui e vai acontecer, tá? E até então nós temos informação, vindo diretamente da proprietária do game, que eles estão progredindo bem na DLC de Eldorig. Se liga só nas palavras, tá? Abre aspas. Abre aspas. O momento do lançamento do DLC de Eldorig ainda não foi anunciado, mas o desenvolvimento está prosseguindo sem problemas. Atualmente estamos trabalhando duro no desenvolvimento da expansão DLC, mas não revelamos uma data de estreia até agora, fecha aspas. Vambora. Rapaziada, o que que tá acontecendo? É, rumores, tá? Rumores, aí é rumores. Essa parte aqui é oficial, isso aqui que ela falou é oficial e estão prosseguindo sem problemas, né, na DLC de Eldorig, certo? Agora, rumores é que em dezembro, no GOT, no evento lá do GOT, vai ser anunciado, vai ter um trailer, tá? Vai ser anunciado, de fato, um trailer ali da expansão, né, da DLC de Eldorig. E rumores também, que no dia 5 de fevereiro, os caras têm até uma data, no dia 5 de fevereiro de 2024 vai chegar a DLC de Eldorig, tá? Então, essa parte de GOT com trailer de anúncio e também DLC ali no dia 5, né, de fevereiro, é rumor, beleza? Rumores. Agora, que está prosseguindo sem problemas, isso aí é oficial, vocês acabaram de ver. Então, não caiu no esquecimento, rapaziada. Olha, as coisas estão acontecendo, meus mano. Pois é, e aí vamos esperar pra ver novos detalhes e ver, de fato, se lá em dezembro vamos ter o anúncio do trailer de Eldorig DLC. Fechou? Meti a mão no microfone, vambora. Valeu, meus mano, aquele abraço por trás, fiquem com Deus, fiquem na paz. Bora, é nóis. Precisa de runas? Chama na descrição. Vambora, mano.